Olha, praticar atividade física faz muito bem a saúde, né? E agora chegando o final do ano, todo mundo começa a correr atrás para descontar o prejuízo do ano. O cuidado com a saúde deve estar presente desde a escolha sobre qual exercício fazer até a organização do tempo. E você sabe quais são esses cuidados? A nossa repórter Sulamita França conversou com um profissional sobre o assunto. Nesse período de pandemia, muitas academias fecharam e foi aí que muita gente começou a fazer exercícios em casa, na rua, né? Aquela corridinha, andar de bicicleta, caminhadas. Mas vocês sabiam que existem cuidados que a gente deve tomar antes de começar esses exercícios? A gente convidou o educador Vitor Botti para falar com a gente sobre esse assunto. Vitor, obrigada por estar presente aqui hoje com a gente. Agora me fala uma coisa, Vitor, quais são os principais cuidados no geral que essas pessoas devem ter antes de começar a praticar esses exercícios por conta própria? Bom, um bom aquecimento global é importante ao iniciar a atividade para que você evite lesões. Se for uma atividade física, o ar livre, é importante passar um filtro solar, se hidratar, tomar cuidado com alimentos pesados para que não gere desconfortos digestivos. E, acima de tudo, praticar a atividade física que te dá prazer, para que você dê continuidade a esse esporte que vai te proporcionar o máximo de saúde possível. Muito bom, Vitor. É sempre importante a gente praticar um esporte que a gente gosta, né? E me fala uma coisa, quem vai começar precisa fazer algum exame? Sim, é importante se atentar e fazer um exame prévio com o seu médico, procurar profissionais da área de saúde, fisioterapeutas e educadores físicos, para que você tenha uma excelente orientação nesse início de atividades, para você se preocupar com a sua saúde. Porque quando você começa bem orientado, você tem um direcionamento adequado para não se machucar e para ter longevidade na atividade que você escolher. É verdade, Vitor. E me fala, existem cuidados também pós essas atividades? Sim, é importante se atentar também a você se alimentar de maneira correta no pós-treino, para que você recupere as energias gastas durante o treino e fazer um bom alongamento, sem gerar muito estresse na musculatura, mas que possa relaxar o corpo, de maneira com que você volte a calma e consiga, assim, ter uma boa recuperação pós-treino. Muito bom. E me fala uma coisa, antes do treino, tem alguma recomendação que a gente não possa fazer? Bom, é importante se destacar, evitar alimentações com problema maior de digestão, para que você não tenha uma congestão na hora do treino, tá? E evitar também não fazer alongamentos prévios e um bom aquecimento. Porque se você deixa de fazer essa atividade inicial, preparatória, você pode deixar o seu corpo mais vulnerável a possíveis lesões. Muito obrigada, Vitor, por esses esclarecimentos. Adoramos ter a sua presença aqui hoje. Elias, eu volto com você. Obrigada. Obrigada.